Olha, o menina misericórdia, sempre tem que aparecer nos vídeos assim E aí? Tudo bom com você? Então gente, no vídeo de... É, não, não No vídeo de hoje vai ser um vídeo Organizando a minha vida para dezembro Que já deve ser já quase o Natal Terminando o mês e eu vou fazer esse vídeo E nem sei quando é que vai sair Mas enfim, né Esse vídeo vai ser, assim, organizando a minha vida em dezembro É um vídeo que... Coisas que eu deixei para fazer Coisas que eu não fiz Né Que agora eu vou ter que organizar Para fazer Para que Esse mês Não seja uma bagunça Para 2023 Acho que vocês não estão entendendo Ou se vocês entenderam Assim, é tipo, por exemplo Coisas que eu não fiz Realmente que deveria estar organizado Para Minha vida Ok Ah, vocês não entenderam Vocês vão ver nesse vídeo Acho que a câmera está meio sujinha É, então é isso Vou começar Não sei Ah, realmente Acho que vou começar com a casa primeiro, né Porque como é de domingo Esse vídeo não vai sair no domingo Que vai ser um... Ai, hoje é domingo Esse vídeo vai sair Esse é um rabo É... Vai sair Na sexta Próxima semana Olha É semana agora Enfim, né Vamos lá Vou começar arrumando a casa Porque como eu vou trabalhar É domingo Aí eu vou fazer assim As coisas simples Da casa mesmo Para começar Realmente As minhas coisas, né Então Vai passar bem rapidão aí Porque tem vários vídeos aí no canal Arrumar na casa Acho que tem um vlog Não sei Um vlog aí Que está arrumando a casa Que eu botei aí Para vocês verem Arrumando a casa Mas agora eu vou passar bem rapidão Só para vocês verem O que é ruim que eu estou fazendo hoje Para começar a organizar a minha vida Então é isso Tchau Música Música E aí Então, gente, agora eu vou começar... Já é minha portinha? Então, gente, agora eu vou começar o vídeo, realmente, né? Porque aí eu só tava arrumando a casa e acabei de terminar. Enfim, vou começar, né? E aí ele fala, ignora as horas do lado da torneira, agora... É que é um bom negócio, olha, é de lã. Então, gente, aqui eu vou mostrar meu quarto, porque literalmente meu quarto é onde... Assim, é minha paz, é... O meu lugar, que é o meu quarto. Então eu vou mostrar como realmente ele está no momento. Aqui não é pra... Vocês não vão fazer nem o YouTube, porque vocês não... Aqui a minha cama tá nessa bagunça. Tá vendo? Dez uma da linha, né? Dá pra falar só do silêncio. Enfim. Aqui... Aqui tá, minha... Algo frimecã. Ali é minha zumba, que eu já tá... Aí eu tô ligando a torneira lá fora, então eu vou lá na minha zumba. Aí o chão tá literalmente assim, hein? Tem meu ventilador aqui, que eu bordo meu ventilador aqui no canto. Não tô no meio, porque eu tô... Acabei de... Acabei de acordar, não, né? Esqueci de colocar... Mas acordei. Meu chão tá... Minhas mochinhas tudo no chão, da viagem, que eu não guardei ainda. Só guardei as roupas. Da escola, aqui a gente tem essa cadeira, que é cadeira pra ficar ali, né? Mas tá cheio de roupa. Roupa não, assim. Os panos, né? É, enfim. E minha penteadeira tá assim. Essa zona misericórdia. Aí em cima também. Tá essa zona. Então. Uma coisa que... Eu fiquei assim, sabendo, né? Que quando sua cabeça está bagunçada, o seu... O seu ambiente, que literalmente o meu ambiente é meu quarto, fica uma bagunça igual a sua cabeça. Então. Eu tô tentando organizar a minha cabeça. Né? Organizar a minha cabeça. Pra manter meu ambiente arrumado. Então é isso. Eu vou ter que arrumar ele. Que eu já tô organizando a minha cabeça já pra 2023. Que a gente já tá no dezembro. Que dá até hoje? Que dá até hoje, Lani? O quê? Dá até hoje. Acho que é 12. Não é não. É 11. Não é dezembro? Ou não é domingo? Não? Não é domingo? É. Pronto, hoje é 11. Já, né? Então, hoje é 11. A gente tá tentando organizar a minha vida pra 2023. Eu ir plena. Bela, de físico ao mental. Então, como eu vou organizar meu quarto. Vou estar mostrando a vocês. Porque, né? Como é um vídeo de organizar a minha vida. Eu vou organizar a minha vida. Aqui é o meu quarto também. E é isso. E agora eu vou lavar minhas roupas. Tá ligado? Que eu li que tá o baldinho de roupa. Cheia de roupa. Porque, misericórdia. Parece que eu uso roupa... Troco de roupa três vezes ao dia. Então é isso. Tchau, tchau. Então, gente. Tá acabado. Meu Deus, eu já acabei. Eu também acabei. Não, velho. Já já vou ter um gloss pro meu. É... Eu terminei de estender as roupas. Deixa eu mostrar aqui. Rapidão. Tô. É rapidão mesmo. Desse jeito. Então, agora eu vou passar para... Meu Deus, pro meu quarto. Onde tá uma... Uma bagunça, né? Eu vou me ringlet, né? Porque eu trabalho com ele. Então, começar pelo meu quarto agora. Agora. É isso, né? Meus amores. Eita. Tá uma baguncinha, viu? Só Jesus na queusa. Então é isso. Vamos começar aqui pelo meu quarto. Vou passar aí no vídeo. E vou começar pela pente... Penteada. Começar pela estantezinha do meu quarto. Aí o vídeo vai passando aí. Rapidinho. E aí E aí E aí E aí E aí Então gente, acabei de arrumar aqui Tá tudo organizadinho Organizei ali, que ali é a minha parte favorita E organizei tudo ali em cima E ali embaixo também acabei organizando tudo E agora eu vou começar a organizar essa gaveta Então gente, acabei de organizar a gaveta Aqui ficam os meus documentos Aqui fica um besteirinho E lá embaixo ficam as coisas mais desnecessárias Que eu gosto de deixar na gaveta Então gente, acabei de deixar na gaveta Finalmente eu terminei de arrumar esse quarto Meu Deus Pensei que meu quarto ia ser pequenininho Mas é uma bagunça do caramba Muita coisa Então gente, acabei de arrumar o quarto Ali eu vou trocar o fogo do travesseiro ainda Arrumei a penteadeira E o meu chão também tá tudo limpinho E aqui essa foto caiu agora Então é isso, tá tudo organizadinho E tá lindo Eu vou botar lá minha foto Que eu vou botar no lugar, né? Que fica lá em cima Minhas outras fotos Então gente, agora eu vou tomar um banho Eu tava descansando um pouco Porque eu tava cansada E a minha irmã veio E eu tô com música Enfim, não sei se dá pra terminar esse vídeo hoje, né? Ou só de noite Mas tá quando eu paro de colocar a música Vim pro banheiro tomar banho Tô morrendo de calor Porque eu fiz isso aqui Lá em casa Lá em casa, aqui em casa, né? Aí eu morro de calor Agora eu tomo um banho E relaxar um pouco aqui no banheiro, né? Então é isso Então gente Vou fazer um resuminho aqui do meu livro É o livro É o segredo Da Lei de Atração Aí abrindo ele Você vai ver muitos Assim, a escritura do autor, né? Aí tem essas folhas Muita escritura Aí aqui é o sumário Onde tem os tópicos, né? De cada prática da Lei de Atração Você pausar aí Vocês vão ver que tem Agradecimento, revelação Aí tem sobre o dinheiro Relacionamento, saúde, mundo E o estudo do saúde, né? Que eu já terminei de ler os outros inícios Aí tem esses escritos do autor Falando sobre a experiência deles Ou a vida deles Aí tem sempre essa primeira página Revelando o segredo Eu acho tão lindo Que vem cada tópico Uma escrita diferente Tem o nome do autor Tem o nome da pessoa que praticou Na Lei de Atração E eu tô nesse Aí começa esse, né? O segredo para o dinheiro Eu já li É ótimo, gente Eu recomendo muito Então, gente Assim, eu sempre gosto de estar lendo O livro Da Lei de Atração Porque tem cada Coisa maravilhosa Sério mesmo Aí tem coisas que eu anoto Todas as vezes que eu acho Interessante Eu marco Com marca-texto Que eu acho interessante Eu ver e marco Maravilhoso Realmente, sério Os livros da Lei de Atração São todos maravilhosos Por enquanto eu só tenho esse Mas se é em Deus Eu compro os outros Então é isso Agora eu vou fazer A outra coisa, né? Que eu tenho que fazer E vou gravar aqui Então, gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixem o seu like Se inscrevam no meu canal Deixem Deixem o vídeo Aí nos comentários Então é isso Foi só um resuminho Assim que eu deveria fazer Mas não é só isso Vai ter outro vídeo No canal Mais organizando Minha vida para 2023 E é isso Beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau